Descobrimos hoje que o Bellator finalmente estreará em solo japonês no dia 29 de dezembro na lendária Saitama Super Arena para 37 mil fãs. E digo com certeza que o recinto estará lotado porque a luta principal é das mais nostálgicas que o fã mais antigo de MMA poderia pedir. Eu falo de Fedora Emelianenko, ex-campeão peso pesado do Pride, o maior evento de MMA barra vale tudo da história do Japão contra Quinton Rampage Jackson, um americano que marcou época na categoria de baixo, como meio pesado por lá também. Não chegou a ser campeão, mas estava sempre lá, perto do Tyroshot, avançando nos GPs com todo o seu carisma, as correntes, o uivado do lobo e por aí vai. E o restante do card será preenchido com lutadores do Bellator, evento americano, e do Rising, mas a maioria vem do Rising, naquele estilo de copromoção que eles já fazem nos últimos anos. Aliás, sempre vou bater nessa tecla que o Scott Coker, presidente do Bellator, e o Sakakibara, presidente do Rising, ex-Pride, unindo as forças, criando uma competição maior, atacando o líder de mercado, tentando comer uma porcentagem da margem do UFC, é melhor para todo mundo, cria mais oportunidade para todos os atletas, aumenta os salários, o bolo cresce para todo mundo. Ter apenas uma empresa dominando qualquer mercado não é bom negócio. Então, novamente, muito legal os caras estarem se unindo para fazer seus eventos crescerem paralelamente e juntos. Aliás, o próprio Rising vai mandar um evento dois dias depois, no dia 31 de dezembro, aquele tradicional evento de Réveillon deles, e vai contar também com atletas do Bellator. Sobre o duelo, acho que o Russo vai ser favorito, mesmo sendo dois anos mais velho, e nessa faixa etária, no MMA, dois anos podem fazer muita diferença em relação à absorção de golpes, explosão, potência e tudo mais. A gente viu em Chuck Liddell vs Tito Ortiz, como a diferença de idade resolveu a situação na primeira troca de golpes entre eles. Mas o Rampage Jackson, peso pesado, batendo provavelmente bem ao norte de 120kg, se move em câmera lenta. Parece uma tartaruga trocando. Como o Punch, pegada, potência, os dois têm para dar e vender, acho que o Fedor menorzinho vai ser muito mais ágil, mais rápido. E se precisar da luta agarrada, o Russo também é muito superior. Vai lembrar também que o Rampage Jackson, lá nos tempos de UFC, era um daqueles que fazia uso da polêmica terapia de reposição de testosterona. E no Japão não existe nada parecido com o exame antidope, mas essa informação serve para os dois lados. Mas enfim, chegamos àquela parte mais dura do vídeo, que eu sei que muita gente não gosta, mas que eu me sinto obrigado a falar sobre. Eu acho que o Fedor Emelianenko, de 43 anos, e o Quinton Jackson, de 41, entregarão excelentes performances, tanto do ponto de vista físico, quanto técnico, numa luta de 3 rounds dinâmicas, cheio de variações? Não, acho que se passar do primeiro round, os dois estarão se arrastando. Concordo, inclusive, com um seguidor do 6º round lá no Instagram, que no post sobre essa luta, disse que ganha quem acertar o primeiro golpe? Sim, acho bem provável. Acho que o Russo deveria ter mantido a sua aposentadoria de 2012, logo após ter nocauteado o brasileiro Pedro Rizzo em São Petersburgo? Sim, acho. De lá pra cá, as lutas que ele fez com adversários mais competitivos, leia-se, Ryan Bader e Matt Michione, ele foi nocauteado no 1º round. E a luta com o Fábio Maldonado, ele poderia muito bem ter sido nocauteado no 1º round se não tivesse um juiz tão caseiro, né? Ele levou 77 mil knockdowns naquele round, sendo que o resultado da luta foi um dos maiores garfos aí dos últimos anos. E o próprio Quinton vem de 3 ou 4 atuações extremamente sofríveis, muito pouco inspiradas, fisicamente desleixado. Tá meio que claro que ele tá ali só pra recolher mais alguns cheques e não necessariamente pra atuar. E vocês sabem que, pessoalmente, não gosto de acompanhar lutas entre caras muito longe dos seus áudios, que apenas mancham legados e criam traumas neurológicos irreversíveis. Mas eu confesso a vocês que essa luta específica, Fedor vs Rampage, me prende pela nostalgia, pelo saudosismo, pela saudade do tempo que eu comecei minha carreira como jornalista, como estadiário na Grace Magazine, em que eu tive o privilégio de poder assistir o Pride ao vivo. Então não vou mentir pra vocês que tenho sim interesse de ver essa luta no dia 29 de dezembro. Vocês podem encarar isso como uma exceção à minha regra ou me achar também contraditório, como todo mundo é um pouco. Outro exemplo pra ilustrar o que eu tô dizendo. A essa altura do campeonato, com toda a água do mundo tendo passado por debaixo da ponte, eu acho que eu ainda gostaria de ver, por exemplo, Maurício Shogun vs Ricardo Arona 2. Mas enfim, cada louco com as suas manias, esses são os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Fedor vs Rampança? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência, rumo aos 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.